oi gente então na verdade não sei assim como começar a fazer um vídeo porque né mas então vai e aí gente assim eu queria agradecer primeiro as pessoas que compartilharam né que vocês queriam ai deus do céu né vocês compartilharam falei para eu compartilhar mas de boa né tá as pessoas compartilharam e que se inscreveram no canal e que curtiram e lá lá fizeram essas coisas aí então valeu muito tá vamos começar então o vídeo de hoje que vai ser sobre o que vai ser sobre os meus 15 anos é como disse no vídeo passado tem 16 então ano passado fiz aniversário também né porque o ano passa e tá então ano passado ainda estava no brasil né quando fiz 15 anos e assim vou começar a contar rapidinho rapidamente como é que foi porque senão não vai dar tempo ficar chato e eu vou ter preguiça e eu não vou agitar o vídeo então vocês vão ter que assistir tudo Andressa fica quieto tá foi assim né é na quinta-feira na minha escola tinha aula o dia inteiro só que a tarde era educação física e então eu falei para minha tia que eu ia ficar para educação física só que eu não fiquei para educação física mas primeiro eu estava lá dormindo né tudo de boa e daí eu acordei eu acordei com pessoas entrando no meu quarto gritando e cantando e com vela e caraca mano eu pensei que eu ia ser sacrificada eu pensei que meu deus mas não de boa era as pessoas moravam comigo mas tá aí eu fui para escola total cantando parabéns e 15 anos tá aí eu fui lá e eu fui na casa da minha amiga né porque eu me enganei todo mundo falei que ia ficar na escola mas não fui lá por causa dela e daí tudo tal e meu joelho saiu do lugar o meu joelho lindo maravilhoso os dois na verdade né mas só um saiu no dia aí que eu pensei hum que droga mas não foi tudo de boa quer dizer doeu pra caraca né que deu merda né sempre dá merda quando eu faço alguma coisa mas tudo bem aí ela me deixou sozinha ela me deixou sozinha sabe quem é o nome dela o nome dela é sofia a sofia me deixou sozinha né num lugar estranho que eu nunca tinha ido para comprar sorvete né mas de boa linda saudades tá aí tá eu fui lá e a gente pediu carona a gente não pediu carona ofereceram carona pra gente e eu não conseguia dar nenhum passo e eu tava andando tipo tipo muito assim não ia dar certo ia dar merda de novo mas não deu a gente foi lá carona para tudo que você não pode pegar carona com pessoas que você não conhece porque né foi óbvio que os pais de vocês já devem ter falado mas eu aqui linda maravilhosa né não fiz isso mas de boa voltando aí tá aí eu voltei para casa e o que que eu pensei andressa caraca o que que você vai fazer você não consegue dar um passo você não consegue fazer nada porque seu joelho tá ruim seu braço tá ruim que você vai fazer que que eu inventei que que eu inventei né tava jogando handball e eu me joelho saiu do lugar e é isso deu merda falei merda 4 sei lá tá aí que que eu fiz é a gente foi ponto ocorrer que três horas no ponto socorro para engessar o meu braço que nem engessou direito né mas tudo bem tudo bem tudo bem deu uma boa história hora e no final das contas eu ganhei um podrão de aniversário assim para quem não sabe eu amo comer e podrão é um cachorro quente ou hambúrguer ou sei lá com muita coisa sabe tipo muito e ele ficou enorme ficou desse tamanho assim eu comi gostei total e no final das contas eu quis fazer uma boa ação e no dia do meu aniversário no dia do meu aniversário eu adotei uma cachorrinha de não sei quantos meses mas o nome dela é bela linda não tá comigo agora mas então é isso gente essa foi a história dos meus 15 anos que deu merda mas é isso que vocês gostaram do vídeo e é isso e não sei mais que eu que eu falo é então beleza na verdade não tinha nada para fazer então então beijo obrigado por sei lá assistirem e verem eu passando vergonha e eu vou botar a foto da de como ficou o meu braço então tá tchau e aí